Uh! Beleza, agora eu não vou morrer Uh! Mata ele, Pokémon! Nossa, que briga mais doida, meu tio já era! Opa, galera, aqui no do Peixe, já bem-vindos a mais um vídeo de Milhão de Markart Estou aqui com o Bricky! Olá, espectadores! Bricky presente! E aí, galera? Galera, estamos no mundo do Pokémon! Temos que pegar, eu sei Pegá-los, eu tentarei Pokémon! Tu, 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 tu Gente, olha só esse Pokémon aqui! Esse aqui é o lendário, esqueci o nome dele! Galera, coloca nos comentários O nome desse Pokémon aqui que eu esqueci! Não sei se é Morfeu, não é Morfeu, acho que é outro Nem lembro, tem um monte Tem um monte, lendário Os Pokémon são muito bem feitos, galera Olha isso aqui, tá rastejando, ó Ele tá andando rastejando, gente! Que bizarro! Eita! O Katerpie tá andando rastejando, ó É, mas é normal Ah, não, não, a patinha dele, né? Gente, mas ficou muito perfeito esse Katerpie! Olha só que perfeição, gente! E ali, tem até o Montress! Aquele ali eu sei Que aquele ali... Ai, o... Ai, eu ia falar azar, mas não é... Ai, qual o nome? Ai, socorro! Esqueci, gente do céu! Eu sabia o nome daquele ali? Que é o Elétrico! Qual? Ah, não sei, eu não sei! Gente, eu esqueci, deu branco! Depois de tantos anos jogando com a mão E capturando ele, não é possível que eu esqueci o nome dele! E tem um outro ali, parece, junto dele! Não sei! Bom, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Dar um like! Compartilhar! E se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito! E também, acionar o sininho e colocar lá Todas as notificações pra não perder nada da NandaPlay! E também, conferir o canal do Brick! Que tá sempre nos cards! Bora lá, que tem aqui um negócio que a gente pode pegar Várias... Como é que eu falo? Esqueci o nome disso! Essa folha de papel, só fala coisa em... Não, são pedras de evolução! São pedaços de pedra de evolução! Que a gente compra! A gente pega os pedacinhos e compra aqui também! Se não me engano, não sei se a gente dá pro Pokémon... Por exemplo, eu ganhei... Eu acho que é de fogo! Não tá escrito aqui, mas eu acho que é de fogo! Coloca aí as armaduras que vai ser importante! Brick! Eu já botei, mas eu não ganhei essa pedra não! Mas ok! Não, eu ganhei! Eu ganhei! Você pode ter ganhado outra coisa! E aqui... Tem o cara que vai nos dar o Pokémon dos nossos sonhos! Aqui não tem nada! Eu só tô olhando aqui pra ver se tem alguma coisa, mas... Não tem nada! Bora lá! Vamos pegar o nosso primeiro Pokémon inicial! Qual que você vai pegar? Hitokage, Fuxi Jidane e Zenigane! Nossa, que nomes estranhos! Eu nunca vi isso! Eu acho que deve ser nome em Vietnã! Então... Vou pegar o Fuxi Jidane! Eu vou pegar o Zenigane! É game? Zenigane! Que nome esquisito, velho! Que nóis estranhos! Deixa eu ver como é que é o Fuxi Jidane! Fuxi Jidane, vai! Ah, o Bulbasaur! O meu é Squirtle! Nossa, gente! Por isso que eu sempre achei estranho os nomes! Aqui, ó! Caterpie! É Catarpie! Zenigane! Que nada a ver! Que nada a ver, meu! Caraca, ele deve ser traduzido pra lá, ó! Ah, deve ser muito estranho, gente do céu! Por favor, não traduzam o nome de Pokémon! Oxi! Bom, eu achei bonitinho! Eu achei fofinho! Eu também! Olha lá! A cabeça é redondinha! Bom, bora andar que tem muito o que explorar aqui! Vamos ver aqui desse lado! Essa casinha não tem nada nela! Olha a Butterfree! Butterfree! Butter! Butterfree! É, ó! Viu? Riii! Riii! Aqui tem o Ratatá! 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 Olá! Qual que é o nome de Horatá? Eita, que nome tem! Coratá! Coratá! É, Coratá, né? Aqui o seu! Ó, se a gente quiser capturar algum Pokémon, é só a gente tacar Pokébola, viu? Vamos lá, vamos ver! Olha, aquele ali é legal, hein? Aquele ali é legal! Olha o tamanho dele! Gente, é o... Tem um Onix e tem o... Esse aqui não é o Onix, esse aqui é o outro, que é o de ferro! Ih, Landa! Não funcionou, acho que... Ah! Meu Deus, Landa! Quê? Deu ruim! Quê? Me mataram! E aí? Calma! Você nasceu onde? Eu taquei Pokébola no Ratatá, só que... Parece que não funcionou! Vai, você tá aí! Não, tá certo! Pensei que você tinha nascido lá no fim do mundo! Não, eu nasci aqui, só que eu não capturei o Ratatá, né? Mas ok! Tá, ele dropa uma Pokébola quando ele morre! Ah, tá! Bom, beleza! Eu vou tentar pegar aquele ali... Não, eu não vou tentar pegar aquele ali não, porque esse aqui é forte! Vai lá, Butterfree! Toma, toma! Essa aí é a Onix, né? Não, é outro! Ah, é outro? É outro, só que eu esqueci o nome dele! É um de pedra e ferro! É diferente! Caraca, eu nunca vi isso! Errou! Peguei! Peguei dando um negócio de evolução! Yeah, yeah, yeah! Agora eu tenho Pokémon! Gente do céu, o que que é isso? Toma! Eu tava querendo pegar ele! Você vai pegar! Primeiro que eu! Eu vou pegar! Ah, então pode pegar! Pode pegar! Pode pegar! Eu vou pegar aquele ali, ó! Eu quero pegar aquele ali! Eu tô doido! Eu quero esse daqui! Ah, parece que foi! Eu funcionou! Uhul! Vamos lá! Vamos capturar! Capturar esse Pokémon! Uhul! Minhas Pokébolas já estão quase acabando daqui a pouco! Mas é difícil capturar isso aqui! Eu vou bater! Não! Não me mate! Eu sou inocente! Uhul! Pega meu Pokémon! Vai, Pokémon! Faça o que deve ser feito! Socorro, socorro! Ah, morri! Eu queria pegar esse voador ali, mas não tá dando muito certo não! Peraí, peraí! Que voador? Quero ver, quero ver, quero ver! É que eu não mostrei aqui! Galera, tem um outro Pokémon lendário aqui, galera! Eu vou pegar justamente o lendário, que é o mais forte de todos! Eu tenho sangue no zóio! Olha lá, galera! Aquele voador ali, ó! Ó! Peraí! Vamos passar aqui! Esse daqui, gente! Esse daqui é o... Ai! Ai! Esqueci o nome dos Pokémon! Tudo, gente! Qual o nome desse aqui mesmo? Esse aqui que o Ash vê e acha legal! Nossa! Raichu! Não! É o lendário! Eu tô com Moutres Aptos na cabeça e os outros eu esqueci, gente do céu! Faz tempo que eu não tô vendo nada de Pokémon e esqueci o nome de tudo! Ai, que raiva que me dá! Ah, não, não! Ah, não, não! Ah! O que? Eita, nozes! Que Pokémon é esse? Deve ser lendário também! Eu não faço a menor ideia! Ah! Eu tô tentando pegar o Pokémon aqui! Meu, consegui! Eu consegui! Eu peguei! Eu peguei o lendário! Meu, tem até o Raikwaz aqui! Olha! Raikwaz é bom! Meu, 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 meu! Aqui tem muitos Pokémons lendários aqui! Nossa! Tem mesmo! E todos os meus Pokébolas acabaram! Aqui também! Tinha que ter como a gente... A gente tem lugar pra comprar, será, Pokébola? Não sei, mano! Se tiver, deve ser lá pro início, lá, né? É, não sei! Cadê tu? Eu faleci! Tô indo pra aí! Vem aqui! Vamos explorar mais! Tem uma montanha! Olha lá o Charizard! Charizard bonito! Charizard eu gosto, hein? Pera aí, vou tacar nele, hein? Opa! Ai, acabou! Acabou lá? Ah, acabaram as minhas Pokébolas todas, todas, todas! Pera! Vem cá, seu Charizard! Ele tá vindo me pegar! Eita! Vai! Pokémons! Ai, 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 ai! Ah, eu morri! Gente, não deu nem pra ver! Eu tô correndo! Eu tô correndo aqui, filhão, mas... É porque ele fica querendo me atacar! Aí, como é que eu faço? Eu queria que o meu Pokémons atacasse ele, né? Gente, tem até Pokémons na água! Nossa, nunca vi o Electrode dentro da água! Boa! Muito bom isso! Muito bom! Eu acho que eu consegui! Eu acho que eu consegui! Eu acho que eles mataram o Charizard! Vamos lá pegar ele! Conseguiu pegar ele? Acho que eu consegui! Onde é que você tá? Chegando! Olha lá! Ui, ele é lendário! Você viu que você colocou ele no chão e é uma Master Ball? Aham! Oh! Aqui, ó! Meu! Charizard! Vou pegar mais uma! Yes! Uau, galera! Que top, que top, que top, que top! Vamos lá, Charizard! Nossa, quero ver esse Charizard! Gente, esse Charizard é bonitinho, viu? Olha! Todos os Pokémons que o cara fez aqui ficaram muito tops, né, Nanda? Muito bem feito, gente! Por isso que eu falei assim, eu vou mostrar pra galera que a galera vai amar! Olha isso! Oh! Eu queria nadar aqui! Eu tenho um Pokémon muito inovador aqui pra nadar, sabe? Olha aqui! Meu Pokémon! Olha o meu Pokémon que nada! Ô, Nanda, o nome daquele que eu tava querendo adivinhar, não é? Raikou? Raikou! É isso aí! Ué, você tá tentando pegar ele? Aham! Vou pegar outro ali! Só que eu tô tentando usar o barco... Eu morri, né, no caso? Mas eu tô tentando pegar o barco... Isso aqui bugou! Gente, olha só! Que bonito! O Pidioto! Pidioto bonito! E ali tem vários Pokémons também! Olha lá! Tem o Groudon! É Groudon, uma coisa assim! Tem esse aqui que é o Suicune! Olha, esses eu lembro, né, o nome, pelo menos! Raikou? Não é possível que eu tenha esquecido o Raikou? Aquele outro lá também! Olha que legal, gente! Eu vou tentar pegar esse aqui! Esse aqui é lindo pra caramba, meu! Vamos lá! Todos os Pokémons, preparem! Porque a luta vai ser feia! A luta vai ser feia! Muito feia aqui agora! Eu vou já aproveitar! Ó! Vamos lá! Dei soco! Ah, sumiu o Raikou que eu queria capturar! Ah, morri! Sacanagem! Ele deve ter matado os seus bichos, hein? Aê! Agora sim! Agora sim! Peguei aqui, ó! O Suicune! Depois de ter morrido... Yes! Conseguimos! Conseguimos pegar! Bom! Ô, Brinque! Vamos ver o que tem aqui em cima! Olha! Tem um Gairados aqui, ó! Gairados! Gairados! Não é assim, não, que você falou! Não, eu tô falando aleatório! Eu não tô falando o nome dele, não! O nome dele é Gairados, mesmo! Ô, mas é sério! É que, assim... Só tô brincando! A galera que gosta de Pokémon... Não dá pra subir ali, não! A galera que gosta de Pokémon... Se você falar o nome errado do Pokémon... Nossa, eles ficam uma arara com você! É mesmo? Eu acho... Ah, mas aí é problema! Exagero também! É, acho exagero da galera! Ah, nem todo mundo é expert em Pokémon, né, gente? Pelo amor! Olha! Tem um... Olha! É aquele de gelo! Esse aqui é um pássaro de gelo! O outro era o Suicune! Agora, esse aqui já é outro, entendeu? Quer pegar ele? Esse aqui é bonito! O quê? Esse é lindo! Eu tô pegando um Gairados aqui! Ah, é? Esse aqui é o... Era os três, antigamente! Era o Zapdos, Moutres e... Articuno! Articuno! Isso! Ah, assim qual é? Articuno é bonito, viu? Olha aí! Vai morrer! Gente, vai ser disputa de lendários aqui! Ai, ai! Eu sei um lugar, quer ver? Tem um lugar que tem... Ah, tem um portal aqui, ó! Cadê o portal? Era isso aí que eu tava querendo ir! Selecione destino de transferência! Mil! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu ia, pera aí! Eu ia pro Mewtwo! Não, não vem, não vem! Eu fui pro Mewtwo! Não, eu tava querendo ir! Eu ia, eu vou sair agora! Eu até falei assim, gente, tem um negócio... Não, eu saí já! Pode ir pro Mewtwo! Do mal, do mal! Eu acho que o Mewtwo vai ser difícil pegar, hein? Cadê o portal? Ué, não aparece mais depois que vai? Não sei! Ah, eu pego então e te dou! Galera, aqui um portal! Aceio o portal! Aceio o portal! Vamos lá! Eu vou tentar ir no Mewtwo! Mewtwo! Yes! Cadê? 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 Vamos lá, vamos tentar encontrar! Onde é que tem mais um outro Mewtwo obril aqui? No portal do Mewtwo, calma, eu vou entrar aí contigo e vou te guiar aí pra tu entender como é que funciona! Nossa, é um corredor gigante! Cadê? Cadê tu? É isso aí mesmo! Tem que ver esse corredor! Achei! Achei! Aham! Só que o problema é o seguinte... Pera aí, eu tenho que fazer os esquemas aqui... Eu vou usar minha cama... Eu acho que nem dá pra dormir... Nem dá pra dormir! Pra quê que eu quero uma cama de Pikachu? Que coisa mais bonitinha, gente! Vamos lá, vou comer aqui agora... Me preparar... Nice! Agora, vou jogar aqui meus pokémons tudo... O problema é se eu morrer aqui, vai ser ruim, ó... Vai dar ruim! E ele tá num local muito ruim... Não morre não, mano! Mata ele de burro! É? Vamos lá! Uh! Beleza! Agora eu não vou morrer! Uh! Mata ele, pokémon! Nossa, que briga mais doida! Mewtwo já era! Mewtwo não vai conseguir! Tem dois... É... Lendários contra ele! Eita! Conseguimos? O que que deu? O que que é isso aqui? Conseguimos! Conseguimos, Brick! Conseguimos! Conseguimos! Boa, moleque! Boa! Boa, boa, boa! Agora eu tô procurando um portal... Que eu tava matando um... Só que... Perdi! Morreu! Vai lá, pega o mil também! Pega o mil! Vai lá, todo mundo pegando mil aí agora! Até Mewtwo! Vai lá pegar o mil, Mewtwo! Ih, Mewtwo tá parado! Poxa vida, Mewtwo! Vai lá, Mewtwo! Pô, Mewtwo! Só o Suicune que tá tentando pegar o Mewtwo! Sai daqui! Vai, vai, pega aí galera! Pega aí galera! Ai, ai! Ele bateu! Opa, morreu! Ele tem som de cachorro! O Mewtwo? Aham, ele... Aham, ele... Aham, 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 aham! Sabe o que que é? Eles trocaram o cachorro? Opa! Vamos lá, vou tentar ir pro portal aqui! Eu preciso do portal do Arceus, que eu tava matando o Arceus! Arceus? Ali, tem! É o segundo portal! Nossa, Arceus é bonitão! Deixa eu ver! Eu tenho que achar o portal! Nossa, tem dois Arceus ali! Arceus é bonito, viu? Ah! Nossa! O que é isso? É, fica aqui em cima! Deixa eu ver! Eu vou ver todos esses aqui, pra ter uma noção! Esse aqui é o que? Portal pra nada! Tá! O próximo! Dio... Dio... Dialga! Dialga! O que é isso? Isso aqui é água? Gente do céu, que água mais estranha! Parece gelo! Olha! Que Pokémon mais doido! Esse aqui é legal também, viu? Uau! Beleza, eu vou tentar ver aqui os Pokémons! E aí a gente faz uma batalhazinha, viu, Brick? Bora! Olha esse aqui! Tamanho! Não, tem muito Pokémon lendário aqui, galera! Tem muito! Só que eu não vou pegar todos, não! Olha esse daqui! Parece uma centopeia gigante! Ah! Agora eu achei aquele que o Brick tava tentando pegar! Qual? Aquele gigantão grande pra caramba! O rosa? Yes! Boa! Eu tô com o dedo! Raikwaza! Raikwaza! É bom, viu? Interessante que todos esses lugares sempre tem dois! Dá pra duas pessoas! De boa! Galera, o Groundon! Olha só esse aqui que lugar é mais fera! Esse Pokémon eu acho louco! Eu acho ele muito bonito! Olha só que perfeição, gente do céu! Que que é isso? E aí, Moltres! Tá querendo ser o juiz aqui dessa partida? Bora lá, hein! Preparar! É... Eu não sei como é que vai ser pra lutar! Eu acho que deve ter que ser daquele esquema que você bate e aí o Pokémon... Vamos assim... Nós dois vamos bater no Pokémon um do outro, beleza? Acho que é melhor, mais justo! Em 3... 2... 1... Vai! Isso! Vamos lá, vamos bater no Pokémon... Eita! Saiu esse sem querer! Ihihihi! Eu fui da sorte! Chega lá no meu! Chega lá no meu pra bater! Isso! Bate! 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 Isso! Boa! Deixa o Pokémon matar você! Beleza! Agora vai, hein! Agora vai a disputa! Tá disputando! Boa! Uhul! Quem será que vai vencer? Mewtwo ou Arceus? Não sei! Nossa, Arceus é mais forte! Boa, Arceus! Que doido! Tá amanhã agora! Espera um pouquinho... Espera! Agora não, não! Aí... Continua! Ele continua! Não vai! Vai lá, outro Pokémon! Isso! Boa! Ih, esse aí vai acabar com Arceus, tadinho! Já tá... Véi, sem vida! Ihihihi! Gente do céu, esse Arceus é forte! Matou! Agora você pode jogar o seu! Próximo! Agora! Mewtwo? É! Eita! Ah, não! Ficou... Não deu certo! Você bateu no meu, o meu não foi no seu! Ué! Tinha que ter batido nos dois! Você viu? Vou dar uns dois tapas no seu aqui, ó! Pronto! Três tapas! Vai lá! Ai! Vai lá, Pokémon! Eu tô andando pra trás agora que o teu bateu no meu! Tô andando pra trás! Ai, bate no meu Pokémon ali! Corre, corre! Bate no meu! Eu não consigo! Eu tô andando pra trás! Calma aí! É porque tem um efeito! Treta! Mewtwo com um mil! Quem será que vence? Que bonitinho! Ih, eles pararam! Tão se olhando! Ih, pai e filho! Ih! Sei não, hein! Olha lá! Do nada eles param e ficam se olhando! Eles param e ficam falando assim! Não, filhão! Não, filhão! Não faz isso! Ai, ai, ai! Que isso? Que briga é essa? Que briga insana! Uh! Meu venceu! O meu venceu do venceu! E por que que tem uma abelha do nada aqui, cara? Vai lá, vai lá! Agora você joga o seu! Vamos ver se ele vai atacar sozinho! Se não atacar, ele vai ter que bater um no outro! Ih, já tô brigando! Já tô brigando! Beleza! Já tô! Então vambora! Beleza! É treta! Ih, ai, ai! Quem será que vai vencer? Não é possível que o meu é tão forte! Negocinho desse tamaninho, gente! Vai matar o meu ainda! Gente do céu! Olha isso! Que doido! Quem será que venceu essa batalha? Ih, ficaram conversando mesmo! Oi, eu acho você muito bonito! Uá! Acabou o tempo! Ah! Sacanagem, meu! Sacanagem, meu! Agora ficou meio estranho, né? Pera, aí não dá! Aí não dá certo! Não faz sentido! Vai ter que tirar o teu de novo! Poxa! Eles pararam do nada! Vamos fingir que a gente tá brigando! Vai! Volta pra Pokébola! Ai, ai, ai! Beleza! Tão brigando! Tão tretando! Vai logo! Vai! Treta logo! Vamos! Cisca! Sumiu! Ah! Tá de sacanagem comigo! Ah! Não tem briga, não! O meu não quer tretar com esse aqui, não! Ele tretou com o Mewtwo, mas agora com esse aqui não quer, não! Ah, não! Matou! Ah, não! Matou, não! Fugiu! Ah, não! Desisto! Desisto desse seu Pokémon! Vamos ver o próximo só, pra gente testar! Próximo, vamos ver! Vai dar empate, vai dar empate nós dois, hein? Peraí! Ih, ó, eles tão bugadão! Eles tão brigando, eles tão tretando muito! Um dentro do outro! Olha lá, tretando bastante! Esse meu é fraco, porque eu matei ele facinho pra pegar ele! Uh! Verdade! Você tem razão! Gente, empatou! Empatou! Joga aquele outro Pokémon seu que tava... Mas calma aí, ele morreu ou ele sumiu? Se bem que... Ih! Ele sumiu, tá aqui comigo, ó! Será que eles não dropam esses aí? Eles morrem, mas não dropa? Ah, não sei... Ih, tá caramba! Será? Ih, tu viu? Tu viu o raio que soltou? Foi doido! Olha lá, e o meu sumiu agora! Então o meu tinha morrido mesmo! Tinha morrido então mesmo! Foi? Ah, então desde aquela vez do mil... Eu venci! Eu venci! Eu já tava matando o meu, então! Já tinha matado o seu há muitos anos! Eu venci! Gente, que doideira! Eu, hein? Mas eu gostei! Foi muito legal! Disputa de lendário foi legal! O que eu gostei mesmo foi desse aqui, ó! Do Arceus! É, esse Arceus é forte! Ele é forte! Forte pra caramba! Bom, galera! Me fala aí nos comentários qual desses lendários que a gente pegou! Ou os outros que eu mostrei pra vocês! Que vocês gostam! Tá bom? Não se esqueça aquele like usando a base! Compartilhe o vídeo com seus amigos! Se vocês ainda não forem inscritos do canal, se inscrevam! E é só um sininho! Até a próxima! Um grande abraço! E fui! Valeu!